Fala pessoal, o professor Jason Costa aqui para finalizar a nossa resolução das questões do PROCMAT 2022, tá bom? Eu não fiz uma live, só não resolvi no formato de uma live, porque esse é um vídeo muito longo, tá certo? Porque eu passei muito tempo sentado na minha cadeira aqui, pode ter certeza. Então eu resolvi fazer vídeos curtinhos para brevemente, quando você estiver estudando a prova de 2023, para entrar em 2024, caso não tenha entrado desse, você tem um tempo hábil para ver cada vídeo no seu trabalho, no seu intervalo de lanche, enfim, né? Na sua janela de professor, lógico. Após a venda, a resolução de mais 5 questões para a gente finalizar aqui, tá certo? Muita resolução de questões que nós tivemos no dia que eu gravei esse vídeo aqui, que foi o domínio, tá certo? E vamos nós! Bora lá! Enorme essa figura, né gente? Deixa eu diminuir aqui. Na figura abaixo temos um círculo escrito em um quadrado de lado L. Se Q é a área do quadrado e S é a área sombreada, temos Q. Ele quer saber a razão entre a área sombreada e a área do quadrado. Então olha só, né? O que é que nós temos aqui? Primeira coisa, você pode pensar na área do círculo aqui, ó. Se aqui tudo é o L, o raio é a metade. Então a área do círculo vai ser o quê? Pi, que multiplica L sobre 2 ao quadrado. Então nós temos que a área do círculo é o quê? Pi L ao quadrado sobre 4. O que é que vai ser essa área sombreada, pessoal? Vai ser a área do quadrado menos a área do círculo. Então a S, que ele chama de S ali, né? A área sombreada, você faz o seguinte. Você pega a área do quadrado, L ao quadrado, menos Pi L ao quadrado sobre 4. Clicando meio pelos extremos, ó. Vou ter o quê? 4 L ao quadrado menos Pi L ao quadrado sobre 4. Posso colocar esse L ao quadrado em evidência. Eu farei isso. Ficando o quê, ó? L ao quadrado que multiplica 4 menos Pi sobre 4. Aí vamos ao que ele quer, né? Deixa bem aqui onde eu queria. Ele quer saber a razão S sobre Q. Onde é S? É essa áreazinha aqui, ó. L ao quadrado que multiplica 4 menos Pi sobre 4. Dividido pela área do quadrado, L ao quadrado. Divisão de fração. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica por 1 sobre L ao quadrado. Cancela. Cancela. Aí você olha para o item E. Meu Deus, marca aí. 4 menos Pi sobre 4. Item E de elefante. Show de bola! Vamos para 27. Quantos são os inteiros positivos de 3 dígitos sem o algarismo 7? Então nós temos uma opção, duas opções, três opções. Ora, sem o 7, eu não posso começar com 0 e nem com 7. Eu tenho 8 opções. Aqui já pode ter o 0, mas não tem o 7. Excluindo o 7 aqui também, 9, né? Então você faz 8 vezes 9, vezes 9. E você vai encontrar o quê? 648. Item A de alegria. 28ª. Questão muito trabalhosa, gente. Questão trabalhosa mesmo, viu? Pense. Passar um tempo dela. Mas deixa eu ver aqui, bem tranquilo. Sabe quando você está resolvendo a questão, você está sabendo fazer, mas você erra o detalhe? Foi o que eu errei nessa questão, mas aqui, você vai entender bem. Eu fiz isso, mas não pensei nisso. Mas olha o seguinte. Vamos completar quadrados, tá bom? O segredo dessa questão é justamente isso, completar quadrados. O que é que eu posso fazer aqui, em relação ao A? Colocando o A. O que tem do A é evidência. O 2, né? Aí fica A elevado a 2. Mais 6A. Se for para aparecer isso aí, tem que ser o quê? Mais 9 aqui. Porque quadrado primeiro, mais 2 vezes A vezes B, apareceu 9. Beleza? E mesma forma do 5. Mais o 5, que multiplica o quê? B², menos 8B, mais o 16. Por quê? Isso é a mesma coisa o quê? Aqui, 2 que multiplica A mais 3, elevado ao quadrado. Mais 5, que multiplica o quê? B menos 4, ao quadrado. Quando você passa para o outro membro lá, tinha igual a menos 98 aqui, né? Quando você pega os que completam o quadrado, somando com 90, vai ficar mais 98, que dá o zero aqui. Certo? Dá zero. Beleza? Aí o que acontece? Isso vai valer se somente se, tá bom? 2 que multiplica A mais 3 ao quadrado, igual a menos 5, que multiplica B menos 4 ao quadrado. Se somente se, o que é que você vai ter? O A mais 3 igual a zero, que isso implica o valor de A igual a menos 3. E B menos 4 igual a zero, que implica B igual a 4. Ele quer saber B ao quadrado e B ao quadrado. Meu Deus, menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, você tem 9 mais 16, que é 25. E você percebe que 25 é um quadrado? Perfeito. Beleza? O grande dilema dessa questão, pessoal, é completar quadrados, tá bom? Então, atençãozinha com ela quanto a isso. Aí você chega a essa conclusão. 29 e 30, né? Que falta para a gente finalizar, certo? 29 e 30. Bora lá? Quantos cubos perfeitos existem entre 101 e 1001? Certo? O que acontece? Entre, né? Está nesse intervalo. 101 é menor de X, que é menor que 1001. Ele quer saber os cubos, né? Ora, o maior que 101, você tem o quê? O 5 elevado a 3. Seria o nosso menor ou igual, né? A X. Seria menor ou igual a também a quem? O maior que poderia ter é o 10 elevado a 3. Está nesse intervalo. Então, nós temos o quê? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Certo? Vou ultrapassar de 1.001, né? Esses números quando elevados ao cubo. Mas são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. São 6. Item B. Questão de número 30 para a gente finalizar. Olha o B-Map aqui. O B-Map, olha. Prof.Math, tá bom? Pessoal, essa questão, nos meus vídeos aqui, eu ensino um método prático para você resolver regra de 3 composta, que é o método do processo e resultado. Quem acompanha o nosso canal aqui já viu várias questões desse modelo de resolução. Então, foi assim que eu fiz a questão, foi pay-booth. Não falha. Processo e resultado. Processo e resultado. Então, vamos lá. 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia terminam uma tarefa. Já deu para perceber que terminar uma tarefa em 5 dias é o que? Eu tenho o resultado. Então, você tem o que? Horas. Horas 4. Pessoas, né? Pessoas. Pessoas 4. Pessoas 4. E horas 6. O resultado é o que? Número de dias, né? Número de dias. Em 5 dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias levariam? 3 pessoas. 8 horas. Para fazer a mesma tarefa. Pronto. Aí você multiplica aqui, ó. Os dois de cima aqui multiplicam o X. Então, você tem 4 vezes 6 vezes X. E os dois de baixo multiplicam aqui o 5. Igual a 3 vezes 8 vezes 5. 4 vezes 6? 24 vezes X. 3 vezes 8? 24 vezes 5. Olha que legal. Eliminou 24 por 24. X é 5. Item D. Beleza, gente? Show de bola. Bacana. Você conferiu aqui no nosso canal as resoluções das questões do Prof. Marte. Segundo minha, resolução da prova aqui, tá certo? Junto com o parceiro meu, amigo Túlio, que eu tiro dúvidas com ele também de algumas questões. Caso eu tenha dúvidas. Meu colega de infância também, esquece. Esse jovem amigo meu, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? Prof. Marte é a resolução de questões domínio da matemática básica, né? E o tempo é o nosso grande dilema. Eu comentei alguns livros e dá uma questão de marcar o gabarito. Vacilo mesmo. Falta de atenção, autoconfiança até demais, né? Os nossos inimigos são nós mesmos, para falar a verdade. Então, estudar, ter o discernimento, resolver as questões e ver, pessoal, qual é o poro que a nossa nota de corte dá certo, tá bom? Beleza? Espero que você que acompanhe o nosso canal tenha gostado das resoluções. Ficou alguma dúvida, comenta. Não concorda, comenta também e passa em nossas redes sociais. Nosso perfil do Instagram você encontra na descrição desse vídeo lá, para você ficar por dentro de quando tem vídeo novo aqui para você, tá bom? No nosso Instagram matematicando na aula. Ok? Chegou aqui? Ainda não é inscrito o canal? Por favor, inscreva-se, curta, comente, interagem conosco. Beleza? E nós temos também um TikTok lá de matemática. E quero lembrar você que na descrição desse vídeo você vai encontrar, além das nossas redes sociais, nossos grupos. Tem grupo do Telegram, Prof. Marte Brasil, que eu coloquei na descrição do vídeo. Tem um grupo nosso de matemática, ímpar. Tem nosso grupo de Facebook, outro grupo de WhatsApp, vários grupos para você, tá certo? Interagir conosco. E nosso e-mail para contato. Show de bola. Obrigado. Olha só esse recado final que eu estou preparando aqui para você. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso e-mail para contato. Um obrigado e até a próxima aula.